Música Temos o atual campeão da Batalha da Leste Ele Que é representante máximo de seu estado Brasil agora Ele já passou por diversas competições nacionais O monstro do olho puxado Ele gosta pra cá Japa Ele vai enfrentar o monstro Outro monstro vai diretamente no degrado Zona Leste até o Osso O monstro O brabo Da casa Encosta pra cá Marquinhos A Rua Joga A Cabella Cabella Esse vídeo tá da hora. Por favor, nos dão a tradição da Batalha da Neste na final, todo mundo que feste pra cima, certo? Ilumina a galera aqui, mano. É dois minutinhos só, família. Não faz que isso. Certo? Vem tirar o mundo que feste pra cima. Se eu tiver o feste, joga um isqueiro. Se eu tiver isqueiro, pega o bagaú que você trouxe na sua casa e levanta ele aí. Tá onde virado. Certo? Vai. Vai. Tá onde virou ninguém. Tá onde virou? Aí, já não agressou, vou pra cima. Toma, 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 toma. Quem quer batalha, morra muito quer. Amiga, tá pedindo deixa eu começar a batalha. Vocês querem de microfone, né? Vai no mic, vai sempre. Você que sabe. Volta o mic, toma, acha. Vai no microfone, vai no microfone. Deu, pegou a visão? Mas a amiga aqui vai puxar o clima, chefe. Tá pedindo desde o começo da batalha. Vamos dar atenção, vamos ligar a live pra cima, certo? E aí? 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 Como eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, que tá em fim Tem que o flow, te marque em cima da batida Mas Deus, agora eu vou tirar sua vida Pra ganhar leite de perspectiva Mas vai me assistir na segunda semana de seguida Eu vou ganhar, sabe que eu sou tímido Tipo, falar que você é bom é meio sarcástico Porque você é divertido igual um palco atático Semana que vem eu peço um musicado fantástico Eu vou fazer um hat-trick, irmão Pra cê ver que aqui você vai parar no chão Eu pareço até um atacante do Corintão Mas hoje eu vou fazer um hat-trick no Itaquerão Mesmo que aqui não seja o Itaquerão Eu sou um jogador que joga com o coração E pra libertador nem cê travou na edição Os melhores jogadores só jogam sob pressão E eu vi que aqui você tá pressionado Por isso que agora sua rima se enlouqueça Pressão é a meia de panela E você é menino maluquinho, tem uma panela na cabeça O que mais? O trabalho todo seria até fantástico Mas é tão ruim que eu consigo ficar fácil Falar que o ação é bom é sarcástico Sabeu? Imperfeição é um treinado É uma reafirmação Você falou que jogador bom é sob pressão Isso numa panela não é nada a cabeça Jogador que é sentido, não importa o que aconteça Eu nunca vou me empolgar, só rima de galha Quando eu rima a revolta da cancelária Você é um jogador do gol que quer mais a pecária Eu tô roubado, imparável na canciária É impossível, isso daqui é uma seleção Se você não tá pronto no jogo, o jogo do seu coração Se o beat vira numa palma com a nação Não importa o drop, só te amo em coração É boda, eu juro que eu tento Às vezes, falta rima, mas não falta momento Às vezes, falta batida, mas não falta talento Não importa que falta o tempo Eu faço tudo daqui, é meu momento Pois hip-hop é meu tempo E sempre que eu tô nessa casa aqui, eu adeço Então, eu não ligo se eu vou acertar o joke Essa porra é cultura, essa porra é hip-hop Tu quer acertar rock, quer acertar punchline Que revive, que troque, é jogador de um país Fica um parceiro, eu só tenho que atacar Como um biba falou que eu tenho que bomba, atacar Pra medir de um que se bombada, só pensa atacar Isso é uma batalha, se não correr, se é natal Se não matar, vai morrer, é uma contradição Então vai com quem se acolou pra seu coração Coloquei a jogo, que a batalha pega fogo Mas não importa, porque não é teu nome na luta Em geral, eu vou cantar em geral Esse amor está aí O que é isso? 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 E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. Como você falou, às vezes a rima me falta. E deve ser por isso que você não rima nada. Rima nunca me falta, porque a Bahia é um mapa. O que pode bater, é o que sobra no chapa. Por isso que agora eu vou falar. Você falou que não é jogador, porque você não vai pipocar. Você não pipoca, mas você decora. Só aí pegou pipoca, se quando ela não estoura. Por isso que eu digo, que já veio à toa. Falou de planar, ele é uma boa pessoa. Ele é muito foda e ele tem rima boa. Mas eu tô falando de mim em terceira pessoa. Por isso que eu vou te matar, eu tô no detalhe. Realmente tem vídeo de troca, joga nó de free fire. Na leite, eu sou duas vezes campeão. Me chame de não pro, pois aqui eu sou a perna. O que é isso? Bom! Não tem ninguém, mas também não tem pessoas. Pode ser. Já vai pegar para a Bahia agora. Então a gente vai fazer... A gente vai fazer... Uma contagem repressiva, certo? Vem com nós! E três, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, terceiro round. Aí, agora é o último round dessa noite. Segurem de quente, favor, rapidinho. É o último round dessa noite, certo? Os flashes que estavam pra baixo, vocês podem levantar de novo, certo? As mãos que não levantam até agora, é a última vibe dessa noite. Mas que é de coração a vibe de vocês, fazer o brito pros amigos se entregar o melhor, certo? Foi mal, Japa, acabou a empanada. Vai tá ligado, vamo aqui, mano. Gira o caminho pra cima. Tô de olho fechado, mano. Quando eu abri o olho, eu quero ver o geral caminho pra cima, mano. Esse é meu sonho, eu tô visualizando aqui o TV. Top, top, o caminho pra cima. Esse é o meu, caralho. Quem é DJ Marcianho? Isso é muito chato. Levanta a mão. Uou, 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 uou. E vem no outro. Uou, 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 uou. E agora é sem vincere onde MC não se diverte. Você vai dar do quê? Pode ser devolente. E agora é sem vincere onde MC não se diverte. E onde você tá? Pode ser devolente. E aí, uou, 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 uou. Mata ele, cara. Mata ele, cara. Cê deve ser, cara. Toda vez que tô aqui não faço feio Vários querem atacar que saíram do sorteio Mas ele tem que eu, não vou te cortar no meio O chapa, eu vou te mandar dar o que cê veio Cê vai botar pra lá, o rabo entre as perna Uma querida vai ter uma dívida eterna Que vai te tornar, quando o time me enfeitar Se eu tô errado, vou te alonar, vou te arrumar Contei o meu nome, foi só bom o suficiente E você não é tão forte para entrar na minha mente Pode me partir, no meio dessa gente Que cê vai enxergar o exódia na sua frente Por isso, aqui, você é vacilão Não venho fazer feio, e eu também não Mas se eu fazer feio, o que é que tem cruzão? Não vim fazer bonito, eu vim fazer de coração Fazer de coração, cê faz pela sua filha Vem pela sua mãe, vem pela sua família A diferença que cê não confia, cê ativa o exódia Eu sou a carta magia A carta magia, mas você é um cabaço A carta magia é duplo nível virado pra baixo Por isso que aqui tu vai pra casa do caralho E o japa é a carta mais valiosa do baralho Outra mais valiosa que tem bem no certeza A carta mais difícil de ser virada na mesa Então a sua diferença é minha defesa Eu sou a magia, quando vira uma surpresa Quando vira uma surpresa, sua rima é feia Sua rima vem na mesa, a minha deixa ela cheia Pra você entender, eu não sou insignificante Seja a minha vida feia, onde o Judas morre antes O Judas não morre, essa é a diferença Acredito em Jesus, essa é a minha crença A diferença é minha certeza O Judas não é morto, ele que é corpo sobre a mesa Poxa sobre a mesa, o Judas não vai dar Porque no meu banquete, Judas não pode juntar Se acredita em Deus, eu também sim Mas se certeza que Jesus acredita muito em mim Com certeza, você acredita em Deus Só que antes de acreditar, nem acreditei nesse Mateus Você matou, o Judas morreu Mas no escariote, já acabou matando o Tateu Não, Mateus Tateu, você tem que entender que tá fudido Aqui, Judas não anda comigo Hoje tu vai pro céu e vai encontrar a luz Você tomou 3 a 0 em nome de Jesus Sou a lente, o microfone da batalha Um é a trincheira, um é a trincheira Muito obrigado, Edu, o microfone ficou até o final, certo família? Vocês são a batalha da net, sem vocês não tá concederia Muito obrigado, gente, Edu Vamos lá, duelos Em 5, 4, 3, 2, 1 Jopra, grande campeão! Um é a pincheira, um é a pincheira Um é a pincheira, um é a pincheira Aí, Jopra, parabéns! Consegue, enquanto eu vou na tela da NET Pergunte o que eu falei Vamos fazer um vestido de campo? É o monstro? Só um tubichário? É, nós vamos fazer um vestido. É, nós vamos fazer um vestido, certo? Mas nós estamos ligados Papo descontraído, Jopra, chega aí, ó Um físico, a pessoa, um recorte Estouando antes, já era Chega aqui, ó Passa a parte aqui, ó Pelo geral, certo? Eita, agora, né? Jopra, tá um porra, tô subindo na vida Louvumbar é a mão, mão Na dispação, o resto pode parar Primeira vez que eu tô segurando o Louvumbar Bagulho é muito doido, minha mão tá tremendo Dinheiro é bagulho doido, bem, nós subimos Mas agora eu morri mais sério pra geral que veio pra batalha Tô meio com a garganta inflamada Mas eu sabia que eu ia dar tudo na batalha Se não fosse pra entrega tudo eu nem saia de casa Geral que saiu do meio desse frio aí Que tá de congela o coração de um MC Eu sou baiano, eu tô quase morrendo Quinze graus, papo reto, nós tá sofrendo Sou sem casado que me segure no frio Bagulho é muito doido, eu vou me mudar pro rio Porque na Uca eu vou me lembrar Bahia Só que em São Paulo é onde eu vi minha poesia Encontrei meu irmão quando eu vi lá do Nordeste A zona que eu mais me identifico é a zona Leste Porque a primeira que veio foi na Leste Você viu Andrade E também satisfação, batalha da arte Que é o homem que me abraçou na caminhada Suete e Inuf, vocês estão na minha parada No meu coração, assim como o Tiragão E assim como todos os manager em vossa situação Porque hoje a gente tá aqui fazendo rap Tu tem que identificar com o Tivete do Nordeste Eu sou o Moratão da Zona Leste Porque eu sou baiano mais da L que vocês conhecem É nóis por virar, tamo junto Só de seleção já, papo, aquele jeito Alei, vou tirar aquela boca do teu aqui, ó Fica girado pra trás Eu queria passar o anúncio, segura a mente aqui, por favor Ó